Nessa nova etapa, quase 9 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. O sistema digital permite a população receber uma programação com melhor qualidade de imagem e som, sem interferências como chuviscos ou fantasmas, além da possibilidade de assistir TV no celular e assistir a vários programas em um só canal. As operadoras de telefone celular já estão com mais facilidade, o consumidor já está percebendo que vai melhorar a qualidade da comunicação, da telefonia móvel, sem falar nas famílias, em especial aquelas mais humildes, que passaram a contar com uma imagem que elas não tinham, para assistir o seu jogo de futebol, a sua novela, o seu programa preferido. Até agora, o sinal analógico já foi desligado em Brasília, em 9 cidades do entorno do Distrito Federal, em São Paulo e 38 cidades do Estado, Goiânia e mais 29 municípios de Goiás, e em Recife e outras 13 cidades de Pernambuco. As próximas cidades do cronograma são Rio de Janeiro e Vitória. Até agora, quase 40 milhões de brasileiros já estão sendo beneficiados com o sinal 100% digital. Para o governo, o processo de desligamento tem sido um sucesso e tem superado as expectativas. O Brasil está de parabéns e esperamos em breve, em poucos meses, estar chegando perto da implantação total desse programa.